E aí pessoal, meu nome é Seize, esse é o meu canal e estamos aqui com mais um unboxing. Está aqui mais uma encomenda e parece que essa aqui vai ser fácil de abrir. Olha aí, a decoração aqui do produto. Olha isso, o Dragão Chinês de Som Especial Limitada 2. Esse aqui vai ficar para mim e esse aqui vai ser para um sorteio que eu vou fazer. Olha aqui. Agora parece que está solto o CD. Vou abrir aqui. Está bem amassado aqui. Não acho que tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Ai ai. É. Mas está em ótimo estado. Mandou filmes. Eu vou abrir o outro também para ajeitar o CD que deve estar do mesmo jeito. Agora vamos para o teste. Vamos lá. 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 Vamos lá.